Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar Diga o teu cheiro primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer Vai o pau e está na sua, para o que der e vier A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição Porque tudo se repete, são sete e as sete, explode em multidão Portas de aço levantam, todos parecem correr Não correm de cor e para, para São Paulo crescer Bambara, bambara, olha agora, bambara, bambara